Olá, meu nome é Matheus, eu sou psiquiatra e nesse vídeo eu vou falar sobre o metilfenidato, também conhecido como Ritalina, Atenzi, esses são os principais nomes. Bom, pra que ele serve? O metilfenidato, ele é um psicoestimulante que é, na maioria absoluta das vezes, usado para o tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Quem tem esse transtorno sofre ou com a desatenção, a falta de foco muito significativa ou sintomas de hiperatividade que também causam sofrimento. E aí o remédio, ele vai ajudar, durante o período de uso do remédio, a melhorar esses sintomas. Quem toma, quem tem o diagnóstico e toma o remédio, sabe do que eu estou falando, da melhoria da qualidade de vida que o remédio causa. Então, umas dúvidas comuns que eu vou esclarecer aqui. Quanto tempo que dura o efeito do remédio? O metilfenidato, o Ritalina, o Atenzi, ele tem duração aproximada de 4 horas. Seria uma duração máxima de 4 horas. Então, você vai para a escola de manhã e trabalha de tarde, você pode usar o remédio mais de uma vez por dia. Por exemplo, você tomaria às 8 da manhã e aí vamos fazer a conta. De 8 às 9, 9 às 10, 10 às 11, 11 às 12. 4 horas de duração, o efeito acaba. E aí você retorna para a escola, para o trabalho, às 14 horas. Então, 14 às 15, 15 às 16, 16 às 17, 17 às 18. E aí o efeito acaba novamente. Então, você tem essas duas coberturas de sintomas, de horários que você precisa ter foco, precisa melhorar a desatenção e a hiperatividade, sendo cobertas. E por que é interessante essa estratégia? Porque você deixa esses espaços de horário sem o remédio. Mas isso é bom, porque o remédio tem efeitos colaterais que podem atrapalhar. Por exemplo, ele pode tirar o sono e ele pode diminuir o apetite. Então, esse intervalo do almoço, das 12 horas até as 14 horas, que a pessoa não está tomando o remédio, ela vai ter mais fome. O que acontece com algumas pessoas que tomam o remédio de duração prolongada é que elas perdem a fome no almoço. É comum, né? Pacientes falam, eu esqueço de almoçar às vezes, porque eu não sinto fome, eu fico muito produtivo no almoço. Então, a vantagem do Ritalina normal é a gente poder fazer essa divisão. Uma outra coisa que é comum e que é interessante. Como a rotina da pessoa pode mudar, a gente pode usar essa flexibilidade de horários para acompanhar a rotina da pessoa. Então, eu mesmo tenho pacientes que, por exemplo, na segunda tomam o Ritalina só de manhã, na terça tomam o Ritalina só de tarde, na quarta ele vai ter atividade de manhã e de tarde, e aí ele tomando os dois horários. Então, a gente pode fazer essa flexibilização. Seria diferente de tomar um remédio cujo tempo de efeito é de 12 horas. Então, se ele toma de manhã, vai fazer o efeito o dia todo. Ele não vai conseguir ter essa flexibilidade. Tudo bem? Uma outra dúvida comum. Então, caso você não tenha necessidade do remédio, né? Os sintomas que você tem, eles não te atrapalham nos seus dias de folga, você não precisa tomar o remédio. Isso implica que no final de semana, nas férias, no feriado, se você não quiser tomar o remédio, né? O Ritalina, você pode. Claro que quem vai determinar isso é o seu médico. Mas, caso ele determine isso, é possível sim. Porque o remédio vai fazer efeito apenas naquelas horas que você tomou e calculou, né? As quatro horas máximas de efeito do remédio. Esse é o Ritalina, né? Ou Atenze, cujo principativo é o metilfenidato. A gente vai falar mais de outros remédios, como o Ritalina LA, o Conserta e o Venvanse. Então, para saber mais, assista esse vídeo aqui que você vai entender tudo. Um abraço e até o próximo vídeo.